Olá amigos e amigas, estamos de volta com muita ideia interessante aqui no canal TV Super Ideias. No vídeo de hoje você vai descobrir 48 ideias incríveis de objetos decorativos de madeira, que você pode criar utilizando palas e sobras de madeira. Neste vídeo repleto de inspiração, você vai ver que é possível transformar esses materiais com poucas ferramentas, proporcionando não apenas um toque único à sua casa, mas também oportunidades de ganhar dinheiro com suas habilidades artesanais. Aquele palette que você não sabe o que fazer com ele, que estava jogado aí, aquele resto de madeira, aquela sobra de madeira que você ia jogar fora ou queimar, que está entulhando aí sua casa, você pode transformar em objeto decorativo para a decoração da sua casa ou até mesmo vender aí na sua cidade ou na internet, nas redes sociais. Deixe aí no comentário se você já utilizou sobras de madeira para transformar em objetos decorativos. E coloque aí nos comentários de onde você está nos assistindo, eu quero saber de qual localidade você nos assiste. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita ideia para o seu dia a dia, para você não ficar perdido na internet. E dê aquela força aí para a gente, deixe seu like aí no vídeo, não custa nada, né pessoal? E também ative as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos. E vou deixar aí na descrição do vídeo o link do e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. O e-book para você que quer iniciar no Artesanato em Madeira, mas não sabe por onde começar. Está muito legal o nosso e-book, um passo a passo para você não perder tempo. Fique com a gente até o fim do vídeo que você vai ver muita ideia legal. E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal